Não me olhe com essa cara de quem Não tem culpa Seu amor é traição Meu último desejo, não Me olhe com essa cara que não é a sua Maquiagem desbotada Pedindo pra eu voltar Não adianta bater no meu barracão Já rasguei a fantasia Fantasia do meu coração Esqueci seu remelexo Mudei de alaí de escola Só porque na minha passarela Só desfila quem eu quero Rosemary Margarida A mulata do Brasil Que abafava na mangueira E na furacão 2000 Rosemary Margarida A mulata do Brasil Que abafava na mangueira E na furacão 2000 E na furacão 2000 Não me olhe com nada Amém. 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 Amém.